Mais um shotzinho gravado por Leonardo Um pouco de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um bão chimarrão Um cuero faixo lindo pra comar coelhas Eira, eira, boi Tempo feliz que a luz do longe vai Eira, eira, boi Do velho rancho do meu velho pai Antigamente esse carnaval foi Se convidava toda vizinhança Era uma festa de violão e gaita Lá pelas tantas começava a dançar E a gaúcha da feira noite afora Fazia um farreta romper a aurora Eira, eira, boi Tempo feliz que a luz do longe vai Eira, eira, boi Do velho rancho do meu velho pai Um pouco de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um bão chimarrão Um cuero faixo lindo pra comar coelhas Eira, eira, boi Tempo feliz que a luz do longe vai Eira, eira, boi Do velho rancho do meu velho pai E se criou pelo sistema antigo Nunca na cidade vive conformado E quando encontrou o gaúcha amigo Fala de tudo que lembra o passado Tanta saudade do congelo triste Lembra dos tempos que já não existem Eira, 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 boi Do velho rancho do meu velho pai Eira, eira, boi Do velho rancho do meu velho pai O fogo de saudade lá do meu rincão Um gesto de carinho da gaúcha amada Um toque de cordona e um bão chimarrão Um cuero faixo lindo pra comar coelhas Eira, eira, boi Tempo feliz que a luz do longe vai Eira, eira, boi Do velho rancho do meu velho pai Antigamente esse carneavo boi Se convidava toda vez em alça Era uma festa de violão e gaúcha Lá pelas natas começava a dançar E a gaúcha da terra de afora Vazinho com a rata no piro loura Eira, eira, boi Tempo feliz que a luz do longe vai Eira, eira, boi Do velho rancho do meu velho pai Eira, eira, boi